Olá a todos pessoal, daqui é o FawcenteFalliveSuperGamer E hoje vou fazer aqui o meu primeiro vídeo de Pokémon E porquê que hoje é um dia mais importante que eu já tive no Pokémon GO? Bem, eu vou-vos já mostrar Sim pessoal, eu apanhei um Mewtwo E de seguida um Shiny Pikachu E sim, de seguida um Shiny Charmander Eu não acredito no que me aconteceu Eu tive imensa sorte Deixem nos comentários quem é que já tem Mewtwo Deem um like e subscrevam Fui!